Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o artista da vez desta semana é o Mark Rótico e como sempre que possível eu tenho tentado aqui, eu vou falar do Rótico por meio de uma história, uma história saborosa que envolve o Rótico. Antes, deixa eu contar um pouquinho dele. Rótico é um artista russo, se naturalizou, norte-americano, um artista intelectual, super introspectivo. O Rótico acreditava muito que só a arte era capaz de sintetizar os dramas, as contradições, toda a intensidade do ser humano. Ele era muito fiel às coisas que ele acreditava. E a partir da década de 50, a partir dos anos 50 é que o Rótico atinge uma maturidade em termos de linguagem visual e o que a gente conhece é o suporte, a linguagem que ele é mais conhecido, que são os retângulos vibrantes, de cores muito fortes e sem muito limite definido. Então eu separei aqui para vocês verem. Essa obra aqui é de 1949, então ele estava começando a explorar essa linguagem pictórica, que é o que vai tornar o Rótico muito célebre. Então são esses retângulos borrados, com uma pintura expandida, assim, entre esses limites e essas cores bem vibrantes, quase se borrando uma na outra. E aí, a partir daí, ele faz muitos estudos e muitas telas assim. Bom, e a história do Rótico é um pouco dessa época, mas oito anos depois, 1958, Rótico já era extremamente famoso por esse tipo de pintura. E aí o Four Seasons, restaurante de Nova York, decide pagar uma comissão e um dinheiro altíssimo para o Mark Rótico fazer painéis gigantescos para decorar o restaurante em Nova York. O pessoal mais íntimo falava, não, o Rótico não vai fazer, porque ele é super rigoroso, ele acreditava que as pessoas tinham que contemplar as obras sempre em silêncio, né? Tem toda aquela coisa, o Rótico acreditava muito nas obras dele como portais espirituais. Imagina que ele vai colocar num restaurante. Mas, para a surpresa de todo mundo, o Rótico topa. Pega o dinheiro e começa a se empenhar em criar aqueles painéis gigantescos. Mas aí, para os íntimos, ele confessa que o empenho dele, ele vai suar para criar painéis indigestos. Painéis que vão fazer com que as pessoas entrem naquele ambiente elitista de Nova York, né? Era um restaurante caríssimo e fazer com que as pessoas não consigam engolir a comida. Bom, painéis ficam prontos, são pendurados nas paredes, né? Do Four Seasons e o Rótico é convidado para jantar lá, marcar a estreia dos painéis no restaurante. E aí, dá ruim, né? O Rótico come a comida e aí tem uma frase que fica muito famosa, marcada, que ele sai de lá aos berros, devolve o dinheiro da comissão e diz que qualquer pessoa que se preste a comer ali aquela comida e pagar aquele preço, não vai nunca olhar para as telas dele. Tira tudo, tira todas as telas do Four Seasons de Nova York e passa a conviver com as telas no ateliê, por anos. Enfim, Mark Rótico depois cai numa depressão muito grave e quando ele está perto de morrer, ele começa a negociar a doação desse conjunto de nove painéis para Tate Modern de Londres. E essa é uma negociação bem dura porque ele quer sempre que os painéis sejam pendurados juntos numa sala, sem nenhuma outra obra de nenhum outro artista, estejam sempre exibidos juntos numa sala Mark Rótico. Ele negocia inclusive a cor da parede, né? Onde essas obras vão ser tão penduradas porque não poderia ser de um branco puro, ele queria um off-white, porque são telas bem escuras de um vermelho vibrante, mas um vermelho escuro com preto são telas mais pesadas. E aí ele fala que se fosse um branco puro, esse vermelho vibrava meio esverdeado, interferia nessa leitura. Enfim, ele é super cuidadoso e muito detalhista, se certificando de que a Tate iria obedecer todas essas recomendações de cor, de iluminação e tal. Enfim, a Tate, 1970, consegue dizer e garantir que vai obedecer a todas as recomendações, orientações do Mark Rótico. As telas, os nove painéis gigantescos chegam na Tate de Londres no dia 25 de fevereiro de 1970. E por que a gente sabe a data tão certinha da chegada dessas telas na Tate? Porque nesse dia, horas depois da chegada das telas, a gente sabe que o Mark Rótico cometeu um suicídio, ele se suicidou no ateliê dele. Enfim, ele morreu logo depois que ele embalou as telas e mandou as telas para a Tate. Até hoje, as telas estão lá numa sala Mark Rótico e a Tate continua seguindo as orientações do Mark Rótico. Ele é um dos meus artistas preferidos. Essas telas com esses retângulos valem muito a pena de quem tiver a oportunidade de ver ao vivo, porque elas realmente vibram e tem uma coisa espiritual mesmo ali, quando a gente vê essas telas diante de si, no tamanho natural, porque elas realmente impressionam de tamanho, pela grandiosidade, pela cor vibrante, por tudo que ele queria. Um beijo, gente! Até a semana que vem!